Olá, Tony Carreira vai estrear-se como apresentador no novo canal da TVI, o VMAIS TVI, numa das grandes surpresas do lançamento deste canal. O VMAIS TVI, que promete revolucionar a televisão portuguesa, vai ser lançado a 9 de agosto e já se posiciona como o canal que faltava. Uma das principais atrações vai ser o programa Tony e Amigos, apresentado pelo célebre cantor. Tony e Amigos será um formato inovador e descontraído, onde Tony Carreira vai conversar com amigos num ambiente informal. O objetivo do programa é revisitar memórias e momentos marcantes, utilizando diferentes objetos significativos para os convidados e para o próprio Tony. Este conceito foi inspirado no projeto que o cantor havia anunciado em 2003, em parceria com a Missão Continente e que deixou bastante entusiasmado. Embora o canal seja lançado em agosto, a estreia de Tony e Amigos está prevista apenas para o quarto trimestre do ano. A TVI aposta que o programa vai ser um grande sucesso, especialmente entre os fãs de um músico que vão poder ver o seu ídolo no papel novo. Além de Tony Carreira, outras personalidades conhecidas vão ter programas no VMAIS TVI. Zé Lopes e Mércia Romero irão apresentar o programa das manhãs, enquanto Susana Dias Ramos terá um programa nas noites de sexta-feira. A diversidade de conteúdos e apresentadores promete atrair um público variado e fiel. Com esta nova fase, Tony Carreira reforça a sua ligação ao Grupo Médio Capital, do qual é acionista. Tony e Amigos é apenas uma das muitas novidades que o VMAIS TVI trará aos telespectadores consolidando-se como uma nova força no padorama televisivo português. Muito obrigada por assistir!